Fala Dom! Gravando esse vídeo com muito carinho Na verdade é um feedback Projeto Égua Doido Cara, eu tô aqui numa reforma Pintando Tô na instalação aqui Lavando o freezer, quero ver que Eu tava com um problema no meu joelho Mas amanhã eu tenho minha última consulta E a gente tá fazendo Já coloquei ali exaustor É bem pequena aqui, é uma esquina Mas é bem movimentado E é bem no centro da minha cidade Creio que vai ter muito pedido aqui Com fé em Deus Tanto é bem simples aqui Aqui na verdade é uma cozinha que eu tô querendo fazer Só uma cozinha mesmo Só delivery Balcãozinho improvisado Vou meter a chapa A zona porruda ali Vou tirar aquela bancada Dali, vou terminar Eu mesmo tô na batalha aqui, meu irmão Tá Banheiro Então aqui praticamente vai trabalhar um chapeiro Um caixa E um auxiliar Pra tá ali despachando Quero despachar por aqui Pros motoboy Tá Ampliar o sistema Começar Bom, vamos voltar aqui pro vídeo Projeto Égua Doido O projeto Égua Doido Foi antes de eu viajar pra São Paulo Os caras me procuraram E falaram que eu tava com esse projeto Na verdade o Thiago Tiago, Matheus E eu esqueci o nome do nosso outro policial lá Um é advogado O outro é personal training Ou um É policial militar Então os caras são sócios Projeto Égua Doido Aqui na minha cidade Ele me achou aí pelo canal E a gente foi conversando Desde a formatação Do cardápio Deles Eu ajudei lá E E já tem já Tá Sabe O projeto tá andando Muito bonito Quem quiser curtir aí Tá aqui, olha A página dele lá Os caras fizeram investimento legal Aqui, ó No Instagram lá, tá Então, assim O projeto deu certo Hoje os caras tão faturando A última vez que a gente sentou Pra ter uma conversa Eles falaram Bom, a gente precisa dar mais um ajuste aqui Senta aqui Vem aqui com a gente Deixa eu ver se vocês me pegam É Não dá Tá Dom Vem aqui que a gente Eu fui lá Cidem com eles, né O que que tava acontecendo O que que não tava fechando as contas E a gente acertou E os caras ajustaram E hoje estão trabalhando E estão ganhando dinheiro Então eu pedi um lanche Né Que deu R$25 Com a taxa de entrega Tá Bonitinha a sacola Né Bonitinha a sacola Seu adesivo Toda lacrada O réper veio a par E vamos ver aqui Olha aí, ó Tá Vamos ver o que que tem aqui Então o Egoa Doido Ele entrega aqui, ó Hamburgueira Cara, tava pintando, tá Desculpando a mão aí Só o filé É o nome do lanche Fez a carinha ali Bacana Tá O que que vem mais aqui Negoa Doido Molho O que mais Lenço Tá Lenço Canudo Canudo O que que tem mais aqui Olha aí, rapaz Tem um A sobremesa aqui Tudo por R$25 Bom de preço, né, cara Bom de preço E tudo isso E veio mais colherinho Tá Então aí, tá de parabéns Olha, uma entrega muito bonita Né Entrego até Melhor que os meus Posso te dizer Tem coisas que eu Reduzo o custo Pelo meu preço Então eu tenho que reduzir Tipo Isso daqui Eu não vai Eu não gasto com isso É Esse aqui também Não vai Tá E isso aqui também Não vai Esse produto aqui Não vai No meu No meus lanches E a sobremesa A sobremesa vai Agora eu tô É um pirulito Retro Todo dia eu compro Né Os pacotes de pirulito Retro Que é o espirulito De infância, né E aí O espirulito bacana De tatuagem Chega as ondas bacanas Aí eu compro Mas isso daqui Eu economizo E não compro Por quê? Hoje o meu delivery É à noite Então ele vai Pra casa do cliente A casa do cliente, cara Puxa Ele tem que ter uma colher, né Pra pegar os molhos Não acredito que ele não tenha Tá Igual a Napa O cara tá em casa Ele não tá em escritório Não tá em lugar nenhum Tá Aqui praticamente Não é uma cidade grande É uma cidade pequena Então o cara Pede pra comer em casa Mas no mais assim Tá de parabéns Acho que não Não deixou a desejar Em nada Né Vou tá testando Ah, vou abrir Antes de terminar O vídeo Eu tô com fome Bem embrulhado Bem embrulhado Eles trabalham muito direitinho Tá E o Ega2 Ele tá assim É um projeto Que é recente Mas eles já estão faturando Mais de 10 mil reais Tá Mais de 10 mil reais Por mês Faturamento bom Olha o pão O pão O pão Eu sou tão Tão parceiro É o mesmo fornecedor Eita Passei pra eles Né O mesmo fornecedor Até o meu semi-brioche É um pão exclusivo do Dom Que hoje também Tá no Égua Doida Tá Cebola caramelizada A fusão de queijo cheia Cheia de prata E a gente vai tá comendo Pra ver Como é que tá Mas a princípio Opa Vou fazer o vídeo Eu não vou cortar o vídeo Tá Como Característica do canal É assim Vamos lá Bem temperado Cebola caramelizada Show O ponto É o ponto que eu gosto Ele não tá bem Mas tá Tá aqui de vermelho Mas também não gosto Gosto de mais assim Mais passado E Show de bola Por 20 reais E deixar aqui no canal Dizer que um projeto Desse aqui Que os caras tão desenvolvendo É num ambiente Bem pequeno Simples também Assim como essa cozinha aqui Que eu tô produzindo Tá Assim como essa cozinha Que eu tô produzindo Eu vou meter pra teleira Vou botar outra bancada ali Mas é bem pequeno Você já consegue Montar o seu negócio E começar a despachar Entendeu? Então hoje aqui O Egoador Tá de parabéns Né? O nome é muito Muito bacana Nossa região É E só Deixando esse Esse feedback Positivo Que os caras empreenderam E hoje aí Tão vendendo E já tem um nome na cidade E tão conquistando Seu espaço Passo a passo E assim como você Pode um dia também Tá Desenvolvendo a sua atividade Ganhando seu dinheiro Tá bom? Fica com Deus E eu tô muito Na correria Um probleminha aí No meu joelho Por isso que eu não subi mais vídeo Pouco de dor Mas eu vou gravar aí Mais vídeo pra gente Valeu? Tchau